Boa noite! Boa noite! Começou seus probleminhas técnicos do OBS, mas tudo certo. Bom, hoje eu vou tentar fazer até uma meia-noite mais ou menos. Eu acho que é o suficiente para acabar a campanha e a gente ficar livre do Bela Corpo. Para tudo sempre. Então vamos seguir o nosso plano de ataque aí, que estava dando certo. Eu... tenho visto! Regalando a força! Vou até deixar a batalha aqui no String Raiders. Vou tentar botar um Versa aqui para você conseguir, só para fazer a missão. Você vai ser dominado! O que você tem? Só tem Cor de Libras enche de saco. Agora é o Chaos. Vamos falar sobre isso! Você está repondo ainda. Eu coloquei o Clash que eu preciso fazer a missão aí, Felipe. Eu tenho que liberar o Necromancer. Acho que é o Necromancer que está ali. Você não deve também. O plano é vencer, irmão. Seja sua pele! Seja sua pele! Seja sua pele! Você não deve estar em espírito! O conflito é inúmero. O conflito é inúmero. O conflito é inúmero. Eu... ... tenho viciado. ... ... ... você. O deserce que está bem machucado. Pegou peste. Apenas as flutas Dormes princesas Brasileiro Brasileiro Adormentais Marcha para ser morto Eu vou onde eu puder Aqui é o meu princesa Não, monstro Eu serve o de blood god Força da arma Apenas 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 Com poder Chaos encarnou Apenas 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 Para a primeira O que é isso? Aqui vai ser ruído! Sorcerer Lord of Charm Não é o Nagashi que está aqui, então ficou mais fácil Minha skin requiasi sua equipe Master of Sorcery Master of Sorcery Combine seu poder A Raven's justice Vá, exa-fú O que é isso? 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 E aí Eu vou me fazer um monte de rapidez Eu vou me fazer um monte de rapidez Eu acho que é só um bom E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O passará está sofrendo. O que é isso? 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 ... O que é isso? O que é isso? Você gostou? O que é isso? Hum-hum. Deixe-la sofrer, Mr. Goldfrey. Adeus, cidadezinha. Magia de mudança. Magia de mudança. É, então, boa parte dos mods de Sky é isso aí, o cachorro que joga, não é você? Na verdade, qualquer jogo, porque se existe... Destrói tudo. Eu te vou destruir. Destrói-lo. Ainda não chegamos onde eu quero, mas... Dessa região aqui foi todas as cidades. Falta acho que só essas aqui de cima, Galbaraz, Grote Mingle, que... Tá difícil porque tem o combo de Creus ali. Mas... Falta quantos cidades são agora? Três. Oito. Uma cidade aqui. Duas. Três. Tem uma aqui, né? Três. Quatro, cinco. Não sei demais, enfim. Tem que teleportar o... Pelacorne nessa região. É que nem ele tá, porque eu tô machucado ainda. Capitão Nascimento. Tem que tacar o Vlad pra mim aí. Certo. Especialmente. Ele tá tentando fugir. Estou inocente, boss. Demôn, Prince. Uma parte boa que agora está atacando aqui, a gente puxa o Vlad para Brigade 1 Aí ele vai sumir, a gente pode devastar, não vou liberar essa parte aqui E você pode ocupar aqui agora, se você quiser clicar em você A gente usa essa fenda agora para passear O mundo vai quebrar Essa fenda, se eu não me engano, leva para o outro lado aqui Onde está o Manfredo? Não só o Manfredo, nossa Os caras formaram uma última resistência aqui em Karagord Arca, Neferata, Nagash e Manfred, o primeiro lugar A última resistência, a derrota deles Ah, é um maldito Ah, é um maldito Ah, é um maldito Acho que eu estou perdendo, a gente está o Nagash Não estava achando O mundo vai se desvendar Seduzir o mundo Regarei força Para o caos Vem membros elásticos, que delícia. Meu exército machucou muito aqui, assombrado. Parece que meteu os vazares, eu perdi meus nerglings na verdade. Hummm... A imortalidade, que ameaça com isso. Meu princípio, pegue a morte. Qualquer coisa. Eu tenho crescido. É pior que... Assim, deu para comentar uma atrocidade aqui. Eu acho que é justo eu fazer isso. Espera aí. Ele derrotou meu exército, eu vou trazer um pior para ele. Eu posso exagerar um pouquinho. Acabou! Eu quero esse aqui que está mais forte. Eu quero esse aqui que está mais forte. Até correu, porque ele sabe né. E peita aí mano, vambora. Chaos incarnate. Useful adornamento. Ele sabe também da broca eu arranjei para ele né. Destração para todos. É... Mas como consegue manter tantos exércitos assim? Toda vez da campanha eu não consigo manter nem quatro. Marco, a primeira coisa que você deve fazer é baixar um mod que remova o negócio de linhas de suprimentos da sua campanha. Traduzido para Supply Lines em inglês. Que é um negócio que cada exército que você confiar na campanha o próximo exército fica mais caro que o primeiro. Vai chegar um momento que um espadachim você vai estar custando mil por exemplo para manter se você estiver jogando de Império. Agora é surreal desses valores né. Então se você instalar e desenvolver linhas de suprimentos já vai ajudar muito você quando não tem. Porque a máquina não tem isso. Essa é só uma forma do jogo de brecar. Para que você fique mais fraco. E a propósito, boa noite. Eu acho que o Capitão Nascimento vai ter uma dor de cabecinha bem grande ali agora. Se toda aquela galera for querer ir para cima dele. O negócio de linhas de suprimentos é muito injusto. É um dos primeiros modos que eu estarei para atirar. SUSA E situação é um dos por centímetro. É uma forma do altar. Não tem uma forma de Bunlar, por exemplo. Conta aquele emotionalode que você vai ter良 de ser ex justo. Se você tiver um microfone e você vai ter um controle que você fits. Existem aí. É, põe esse modinho de sua campanha que você vai ver, só ainda vai explodir. Amém. Você me encontrou. O que você vai perguntar? A Valp também tá indo pra cima dele. Acabou com o Zerucic eu vou te sendo eliminado do mapa, eu gosto assim. Já que também é um dos objetivos de campanha do Belacore pra derrotar. Não que eu fosse fazer, mas eu sou a sala pra fazer pra mim. Eu já devia ter pedido pra eles lá há muito tempo, na verdade. Não, mas esse negócio de linha de experimento atrapalha bastante mesmo. Porque como eu falei, vamos supor que você tá jogando campanha do Império. Um espadachim pra você manter, sei lá, custa 100. No segundo exército, esse mesmo espadachim vai tá custando 120. Depois 180, depois 250, depois 300 e pouco. É assim que funciona, infelizmente. Aí, né, como não faz sentido nenhum, já que a unidade é uma merda pra tá pagando tudo isso. Eu prefiro só tirar a mecânica, não faz sentido pra mim. Ah, você tá jogando com a Hakkart. Elfo Negro faz bastante dinheiro mesmo. Ahn, Grumigdal. Sem problemas. Tá, o Crel veio atacar meu Doom Stack que eu fiz aqui. Se eu conseguir matar os Crels, o resto tá fácil. É só jogar todo mundo em cima dele. Pra você colocar no seu jogo. Aí, direto aí lá e pegava uns botes com ele. Aí, ele parou de fazer vídeo assim. Aí, eu parei de colocar a move pra Skyrim. Parei de jogar Skyrim. Muito triste. Coloquei de jogar um doce com um doce. O Hunco. O Hunco! O Hunco! O Hunco! Lile assim o meu poder! A CIDADE NO BRASIL 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 aqui rapidinho, esquece que vai demorar um pouquinho ainda, sim bora A CIDADE NO BRASIL Very yes Primeira batalha sempre de boa Vamos subir na dificuldade Ah, essa é aquela de ficar defendendo o meio E a tica que ele passa Eles já sabem como é que é o esquema O Ultimate e o Sword Art Não sei se desse tipo de batalha, mas beleza Vamos ver se a gente consegue fazer A febre a proxão ... e da conservative ... e do Vasco ... e da Now! ... e da Naadas ... e da Naadas ... e da Naadas O que é que ele está dando? O que é que ele está dando? Ele está dando. Ele está dando. Hordes do caos. Seguindo víctimas. Ele está dando. A batalha. A batalha. Eu sou o nó. Tomar o pé. Vamos lá. Vamos jogar a espada do Virgil. O que está acontecendo com essa tumba? não está tomando bem Oficial, você que estiver tomando ali. Eu sou um sangueiro. Eu sou um sangueiro. Eu sou um sangueiro. O que é isso? 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 Glórias! O que é isso? só essa bagunça aqui é que ele ta regenerando também o que tava quase morrendo já ta full life que isso cara que isso cara aqui bombardei esse cara aqui bombardei o um bombardei esses EX de Esse aqui também se cura muito. Eu luto no meu termo! Nada, mas Deus! O Skull-Taker está pronto para qualquer coisa! Mas eu não vou continuar! Eu estou descuidado! Estou descuidando! Continua movendo! Acreditável! Dêmonos! Mas eu não tinha! Mas eu não tinha! Não tem esse capitão de Warhammer 2! Atenção! O Skull-Taker está pronto! Atenção! Estou descuidando! A batalha! O Skull-Taker está pronto! O Skull-Taker está pronto! O Skull-Taker está pronto! O Skull-Taker está pronto! Esse aí eu pretendo colocar, tio! Embora o Open Cities, que é esse modo que está falando aí Ele tem um pequeno probleminha Porque o cara que fez o Open Cities Ele queria tipo uma segunda cidade Da qual é a que você teleportava antes E deixa uma outra cópia dessa cidade em aberto O problema é que os NPCs entram nessa cidade cópia E ficam lá! Resolem-me, Deus bathroom! Pode ser direto com você Parando! Ele poderia ter medo! Que desligo! Mas também vou polymer fenterel! A total de poder! Se quem tiver que se chame apocalipse vai ser difícil dar dano. Olha os tiros da pirâmide. Mata o exército dele. Que isso aí? Que isso aí? Que isso aí? Que isso aí? Um monte de movimento. Destrua todos os inimigos! Vem, Jampo! Vem, Jampo! Vem, Jampo! Vem. 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 Dois! Vou empatar por enquanto. Ai estou dando 0 de domingo deles. A gente vai nos ferrar aqui. Vou jogar aqui agora. A gente não tem mais tropa aí, já tem algumas. Eu já estou todo mundo para ele para matar. E eu já não tenho muita magia. Não tem nem quanto FPS nessa zona aqui. Já tem o que? 6 mil motos. Só o chão aqui está uma zona. O que é isso? Não consigo dar dano de mortar. Não consigo dar dano de morto. É foda. Não consigo dar manTS? Eu sou o centro, John Pollos. Não consigo dar dano. Não consigo dar dano de morto. Estou destruindo os inimigos. A CIDADE NO BRASIL Eu vou ter um cara de top-ball, porém Eu vou ter um cara de top-ball Eu vou ter um cara de top-ball Antes de eu amar morrer Joga esse daqui Pra onde ele vai morrer Ele vai morrer Oito mil mortos de use Pra você que achou ruim que meu PC travou nessa batalha A resposta curta é me dê um novo Se o seu PC errou numa batalha desse porte aqui, meus parabéns Ok Infelizmente não deu para o nosso grupo de aventureiros Aqui Mas tentamos novamente O bonde era muito pesado O bonde era muito pesado O bonde era muito pesado Ouveu O bonde era muito pesado O bonde era muito pesado O bonde era muito pesado A gente não vê que isso O bonde era muito pesado Eu quero ver agora o negativo de gracinha para mim. Quero ver, está chegando 4 imortal com a versão de mim, então está bom. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Agora o tempo vem. Agora o tempo vem. Agora o tempo vem. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Agora o tempo vem. Agora o tempo vem. Agora vai para aquela região de novo. Colagem voltou para eles mortos. Não deve estar com um exército muito bom. Não deve estar com um exército muito bom. Conflicto. Não deve estar com um exército muito bom. Não deve estar com um poder. Não deve estar com um exército muito bom. Não deve estar com um exército muito bom. Não deve estar com um exército muito bom. Vem para cá, Lully Eu vou correr um pouquinho Um pão do meu pai 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 Vamos tirar uma da mão dele Vai tentar ir por tanto copa boa aqui Quebra sempre essa atrição Depois da batalha Essa atrição é que a para demais Glórias ferramentas de caos Mais um que vai portar Demônio-princo 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 Destrução se espera O mundo vai ser O mundo vai ser Desenvolvido pelo prefeito O lugar para rei Portugal vai ser sempre bom Para dividir a cor, precisamos de uma periga rápida Serviço do ventre, senhor Guidado pelo oito Marche É bom que a gente já passa o Martek ali Tirar aquela cidade Vai dar para ir caindo então Só campo aí Mas todos os exércitos estão se concentrando aí Para finalizar esse amiguinho aí Ninguém aguenta mais Tanto é morto-vivo Não Desenvolvido com o poder Não me misture por um louco Para o rei Viu que tiramos os colhidos? É, eu recrudei Vem cá Vem cá Vem cá Não Vem cá Vem cá Vem cá M Salve Vai ser tudo mais fácil Para o caos Um aparelho de luta Quem é o meu pecado? O mundo sofreu Olha quantas cidades agora Seis Que é uma Caraca, a câmera faz isso Uma, duas, três Quatro Que é a Martech lá em cima Cinco Seis, estou com visão de todas Menos mal, menos mal Perpetua a luta A luta A luta A luta A luta A luta Dark Power Unbridled Chaos Invite this I serve the ex-father A luta Sacrifice! A luta A luta I serve the ex-vore A luta A luta Duque A luta A luta the O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? Vai desistir, foi só zoa ainda. Vai desistir, foi só você, amigui. Aqui eu também não ia colonizar, mas eu vou agora. Para que a gente possa baixar essa proposta vampirica na região. Demônio, Prince! Tem que Venez! O mundo vai se arrasar. Eu comecei! Useful adornos. Useful adornos... Good. Eu serve a blood guard! Letra ser... Eu acho que de exército deu isso Deve se mexer Ele pode só botar daqui a pouco Ele pode só botar daqui a pouco Amém. Eu sou o Harbinger. O Token. O que... O Token. 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 Eu acho que meus homens férias voltaram a dormir pelo visto. Faz tempo que eles não fazem nada no mapa. Tô vendo que fica com um pontinho apagado de ruina. Mas... Pobrecia... Pobrecia... O susto... Será que ele vai encarar o Arkham agora? Vou deixar um monte de tropa minha amigo Ai eu vou sim Vou voltar pra não perder né Porque muita tropa em jogo aqui E aí 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 A contenção O que é isso? Tinta a sua vida Os caras de status tão altos, velho. Sem dúvida que eu vou acabar com a curva de vez. Quase lá. Eu vou acabar com a curva de vez. Eles morrem. Eu vou acabar com a curva de vez. 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 Ainda bem. Vamos lá, pode ser a tumba. Vamos lá. As suas execuções, serão dolorosas Ataca o Arkham agora Deixa eu fazer um teste Não quis Não quis Não quis Pode ficar com a cidade Tem duas cidades docivas Não quis Não quis Não quis Não quis Deixa eu dar uma nova nova para vocês Tribes Acabem Parabéns todos Começam Ascended A mortalidade é um tipo de maldade Muitos são o caminho para o ruín Eu tenho crescido O conflito É fim Não precisava A morte Canteia A morte É morto Hitfalante É que E agora sim, essa região está classificada Vamos dar essa fenda aqui Vai jogar a gente na treta, se eu conseguir A gente ainda está com defeito, não deixa eu estar aportando Já vou no bagarço O Lord of Excess, me manda! Os deuses! Eu sou a troca de os deuses Os deuses são os deuses Os deuses são os demonios Eu vou ter esse mundo Eu não vou Espírito de Morka Descubra Você tenta atacar Esse é o que vem Agora vem o tempo O que vem O que vem O que vem A desculpa A desculpa A desculpa O Prince daemon Você é o deus? A estoura de caos O que vem O que vem O que vem A desculpa O que vem A desculpa A desculpa Eu servei o Lord O que vem O que vem A desculpa O que vem A desculpa A desculpa O que vem O que vem A desculpa Hoje O que é isso? A esposa do Creal está bem machucada O fator ser do Creal está pesando muito em resolução automática A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SONINH O problema é que tem esses caras aqui atrapalhando A CIDADE NO BRASIL 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 Você pode meter o pé também Eu acho que já voltou O que é o meu pecado? Descubra a dor Conflicto é semelhante Eternália blasfêmia Vámonos Glória ao Khorne É assim, acho que a gente precisa dar uma pressão boa Minha peça é sua voz Ruim no nome do meu pai Dêmono, Prince de Deus Para as escolas Para o de Ravon Vou deixar esse cara aí, está de boa E a Breton está praticamente atrasada pelo visto Sai da frente, está atrapado A tua morte será inconsequencial A primeira vez que morrer Vai, raise it O primeiro Dêmono, Prince March March Spread the darkness The gods were wrong to serve A ruinous triumph Who is worthy of my host, Dêmono, Prince? Vou subir para isso aqui que eu tenho mesmo Vou perder tempo Vou separar de personagem para o seguinte Tem um exército de oitenturidades Vou ser mais fácil Minhas prensas são respondidas Minhas prensas são respondidas Ninguém é sobre a tentação A demoníaca Caos Incarnate Dark princeling Chaos Awaits Chaos Defile Destroy How will you aid Our pestilence Who is one Ainda derrota Vez com essas tropas dobras A destruição está chegando A NERDLE tem uso para você? A NERDLE Tu vai ter como fugir, eu vou ter que lutar Ai uma perda de tempo, não viemos Ai vamo lá vai Vamos lá A NERDLE A NERDLE A NERDLE O que é isso? 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 O Conjunidor do glamour! Então tem duas, só Galbaraz Duas cidades Ruiz pegou a Alder pra mim E aí Amém. 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 Você joga no escuro. Amém. 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 Provavelmente ele recua a capacidade que ele tenha ainda. Já que eu to com 4 exerces de 1, um do lado do outro. Amém. O último segredo, aprendo o último segredo e convite a consciência deslanetida. A destruição se espera! Isso é um bom caminho! Você sai da frente, certo? Eu já estou cansado de você. Vou até libertar esses olhos para te encher essa cara. Você pode vir até aqui. Eu já estou cansado. Eu já estou cansado. Você pode colocar a turma a espetar. Você já está acompanhando o pão sozinho. O próximo torneio é o Cássio de Galbaraz. O Creal está tentando fugir aqui ainda. O deserto dele não faz de onde está. O outro Creal. Eu sou a escolha dos deuses. Eu vou... Demon Prince. Demon Prince. Demon Prince. Eu vou onde posso. O espírito de Morka. O espírito de Morka. O espírito de caos que se torna. Sim. Sim. Creio de corrupção. O espírito de charger. O espírito de Morka. Vamos fazer como a opção ainda está aqui. Atenção na gente. O espírito de Morka. Demon Prince. Por que eu estou usando o Archeon? Porque apareceram 5 mortais, um do lado do outro Achei que seria uma boa hora para chamar o Archeon para me dar uma ajuda para acabar a campanha Acabei que eu nem usei ele direito Acabou não precisando Próximo torneio com os Galbaraz, próximo torneio com os Carvill Chega Rude e provavelmente todas as cidades de Nagash vão ser perdidas Só vai faltar esse exército aqui Vamos ver, vamos ver Vou te acelerar agora para a gente ver nossos inimigos Tem que ter muitos inimigos também É, eu brinquei para te acelerar o jogo Não sei, entendeu? Se bem que não precisa não, pode acelerar Pode acelerar que vai ser melhor Vai aparecer um monte de inimigos aí que eu não quero ver Muita importante Eu acho que agora ficou super Muita importante Muita fala como esta de portas Tem que ver Amém. O que pode? Tanta facção demorar para derrotar o Sigurd. Tem duas cidades só. Você encontrou-me. O que... Tem uma cidadã. Tem uma cidadã. Tem uma cidadã. Vamos acelerar aqui na vez do Nagashi Vamos ver o que ele vai aprontar A referada voltou Ela está com a minha pele do rebanho Os caras estão fugindo Vamos ver o que ele vai aprontar Aí é foda Vamos ver o que ele vai aprontar Vamos ver o que ele vai aprontar Vamos ver o que ele vai aprontar Ele vai aprontar Beleza Uma fenda ali para cima só, uma fenda ali em cima vai ser linda A mortalidade é uma espécie de frequência, a hosta demônica, pela minha mão demônica Você serve? Supremo! Ascended! A morte! Seguse o mundo! Mais de morte! Mais de morte! Caos incarnível! Para as escolas! Mais de morte! 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 Exalted herói da Cor! Se aglomerar todo mundo aqui, é bem impossível que eles se matem na cidade do próximo jogo A morte! Mais de morte! Mais de morte! Ruination And death A road For the rips I Death is on I'll have this world Eternal blasphemy Death Breaker I have risen Glorious tools of chaos The demonic host I'm first for the fight Durned with power There shall be ruin Change beckons I Directed by Death Breaker Death Breaker End to darkness Death Breaker щоe now I'll veto this Estamos próximos, estamos próximos. Amém. Amém. Por um momento achei que tinha graxado de novo, com muito prazer. Vamos fazer uma batalha enquanto passa o turno, o que não vai acontecer? Como eu disse, não aconteceu nada aqui na passagem de turno. É isso aí, só quer ver Nagashi, Nagashi é só lata no 70. Tala, Tala, Tala. Pegaram o território ali em cima. E lá vamos nós. Tala, Tala. E lá vasos, Tala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde que esse maldito pegou a cidade? Dringo, hakaas. Não posso gritar eles lá em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. The blood-soaked path. Die for your god. What? Moving... Dark prince 한번... Não é significativo. Exaltado Rottbrigger. Descubra a doença e a morte pela minha mão demoníaca! Glória ao changer! Dominância! Trabalhe-los em ruín! Ravagá-los! Agora é o caos! A alternativa é um ato tão glorificante! Nunca parar! Descubra-los vêm! Descubra-los vêm! A costa demoníaca! Descubra-los vêm! Descubra-los! 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 Seguindo as mudanças mudanças. Balacor... Eu tenho razão. Bye-bye, Domomikeng. There shall be ruin! Bom, meu vassaldo que está mais perto daquela cidade ali, é você. E você. Se o Quick aceitasse meu vassaldo, ele pegou a cidade do Quick. Seria muito bom também. Qualquer coisa que me ajude a matar essa facção rápida, porque eu faço facção difícil de matar, nossa senhora. Não vou sentar nem um bocabinho. Aqui continua eu pegue o ponto aqui. E de novo vamos ao final daieron realizações. Então, eu vou deixar aqui Assassin. Essa regressão. Nele o barco. Vão E aí 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 aonde isso? do outro lado brotou um enxame de ignobers ali em cima eu luto em minhas mãos como é que brota tanto exército assim? nossas mãos vنا o programa A graça de Slanesh veio com o nome das tropas dele, chamando os Kroisman Demoneses para batalha, capacidade da reserva é mais 2 para Demoneses e Carrois Ressaduras Demoneses para batalha, capacidade da força, carros, 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 carros e carros Eu tenho chegado, se eu devo, há favor para ser feito O Demone se abriu O Príncipe do Príncipe E aí Moving on Nurgle wants With nothing but gold Eternal blasphemy Killing will be all Glory to the changer If I must Deathbredder Fear will run Into darkness Conceal To kill So be it Spread ruin on them Destroy Demon Prince of God Eternal blasphemy I am the chosen of the gods This is decreed by me Ok, I will continue subindo Mas não é pra você, parece que esse cara combinou Disse que eu ia atrapalhar a campanha inteira e agora eu vou atrapalhar Parece que combina Dark Prince Destruction Destruction Awaits Demand With power Jojo To Cá Ele está acima do Skarbrain Acabou que pelo menos eu tinha mais meia hora pra fazer com os Re-Raiders Eu realmente não achei que o cara ia pegar uma cidade longe pra cacete assim O pior é que se ele recrutar exércitos lá na cidade que ele acabou de capturar Ele vai voltar todos os Mortar, qualquer Mortar que ele voltar vai pegar a cidade em volta deles Então fica um ciclo infinito de captura de povoado, vai atrás deles e etc etc Acho que não vai valer o stress Eu tô pensando por esse lado que eu acabei de ponderar, eu acho que eu não vou passar até a última cidade deles não Eu tô meia hora só fazendo isso Ah, eu não sei Meu máximo é apenas duas horas, que é daqui meia hora Se não desse até lá, paciência Mas realmente assim, só pela quantidade de senhor lendário da facção É uma invasão muito chata de ir finalizada Basicamente é isso aí Você derruba a última cidade, eles vão lá Pegam uma cidade qualquer Recrutam um cara lendário Leva 50 Monta um exército em um turno E repete o processo Tence 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 Tchau, tchau. Mas essa invasão de Nagashi eu já aviso, provavelmente não vou colocar em outra campanha, a parte principal não é nem porque a invasão é difícil, é porque é muito surlindada, isso é a pior coisa pra mim, aí não importa o dano que você causa na facção, não vai adiantar de nada. Eu te mando muito... Tchau. Tchau. Acho que eu tenho um plano, não sei se vai dar certo, mas eu tenho um plano. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Eu consigo comprar essa cidade dele? Não Se eu iria comprar eu iria poder pegar essa cidade dele Mas o que eu posso fazer é esse aqui Isso é muito legal Isso é verdade 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 É verdade E a morte O que eu quero fazer É verdade É verdade É uma mudança de mudança. Minha poderá apenas cresce. Morte de fonte! Ficou com poder! Eu tenho a vida! Agora! O Senhor do Excess me manda. O mundo vai quale. Para destruição. Show me blood. Stay unseen, pawns. Onward to Excess. Forrest. 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 Demonic host. Going with fury. The four token. This is right. Time to attack. The first. Dark princely. Bats and infect. Infinite knowledge awaits. Death bringer. A CIDADE NO BRASIL 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 Aralto do sacrifício, o aralto viajou por toda parte levando a palavra de cada um, sacrificado em nome de Slanesh, com filialidade mais 25% por aliança e vassalagem, noção diplomática do mais 15, com facções de Slanesh para caridade da Slanesh ativa. Eterna blasfeme! Bye bye demonica! O destruição começa logo! Para o voo, Lorgue! Move, agora! Exalted Lottbrigger! For ruin! Move it out! Get it done! There shall be no rest! Now my king! The demonic host! Enter darkness! Demon Prince of Virgo! Spirit of Morka! Never stop! I've slaughtered our stragglers! End to darkness! Dark princeling! Ascended! Chaos incarnate! The world will quail! The world will quail! To the skulls! Moving now! Regaining strength! Gather your strength! I serve the blood god! Enter darkness! Destruction awaits! Bom, só estou com esse povoado pelo menos. Fora isso eu estou vendo só dois exércitos deles. I'll have your soul! Lord Kanjurath! Eu vou te ver! Eu vou te ver! Que salve fácil! O realm. O realm. O realm. Eu vou te ver! Seja. Vamos ver, se tudo der certo vai ser o último turno Esperamos Eu só preciso que o Grizzles pegue a cidade do Nagashi Aí ele vai ficar sem cidade e vai ter que fazer alguma loucura e se matar Cara, toda sem entrada Eu só fiz nosso grupo de acompanhados Não despedimos Ali vamo Eu nem vi se já foi o turno da Grizzles, acho que não. Eu nem vi se já foi. Fale-me, porque eu sou a morte e a shadow. Eu acho que já passou o turno do Grizzles, mas eu não vi aqui, acho que não pegou não. Eu não vi. 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 Ninguém é forçada Os oráculos te enxergam ninguém é pra gente Consegui matar o cara? Pode ser o que eu acho que aconteceu ou não? Zero cidades E agora? É a Tética? Se não tem cidades a gente pode recuar Não faça isso Não há escapamento do Mundo do Mundo Mundo do Mundo Mundo do Mundo Mundo A morte será incómoda Seu jogo até explodiu Caralho, parceiro Duas em pontos Duas em pontos Meu Deus É isso Se essa não foi uma campanha definitiva de BelaCore E a melhor do YouTube Eu não sei o que vai ser Então a gente dá live E eu vou parar por aqui Antes de dormir Bom, as coisas todas aí Até a próxima campanha Que chegou a ser confortável E até mais, valeu